Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Eu fiz pra mim, gostei muito do resultado e vou aqui compartilhar com vocês. É uma máscara bem confortável, não tem, olha, elástico, principalmente pra quem trabalha o dia inteiro. Hoje tem muitas empresas que estão com seus funcionários aí com máscara. Então, ela vai ter o molde, só que o molde é muito simples. Gente, dá pra fazer inclusive direto no tecido, cortando e fazendo. Mas eu vou deixar, tô deixando o molde dela em PDF e vou também ensinar a fazer, tá, esse molde. O link está aqui abaixo, né, para os moldes, pra imprimir em PDF. Obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E nós temos o grupo Lulamper. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo, tá, se inscreva no meu canal, que esse grupo é para os inscritos no meu canal. É muito bacana, sabe, lá eu posto foto dos moldes, posto foto das peças que eu faço, lá a gente interage um pouco melhor, tá. Então, me sigam no Instagram também, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Um grande beijo pra vocês. Então, o molde é muito simples. Isso aqui vocês podem fazer até direto no tecido. Mas eu sei que muita gente faz pra vender, então eu resolvi fazer aqui. Vamos lá. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 25 por 19 centímetros. Cortou, dobra ao meio. Aqui é a largura, né, os 25. Na dobra, pra cá, vocês vão medir 4 centímetros. E desce 2 centímetros. Aí, isso aqui é 1 centímetro, né, lateral, olha, aqui sim. Mede 1 centímetro. Faz isso, gente. Só é ligar essa partezinha aqui, dessa dobra, até aqui, tá, e continua. Eu vou fazer assim, pra facilitar pra vocês, olha. Eu vou fazer o risco dos 2 centímetros até a dobra, tá. E dos 2 centímetros até 1 centímetro aqui. Certo? Agora, essa partezinha aqui do nariz, só é fazer um pouquinho, olha. Só uma coisinha de nada. Ai, Lu, é difícil pra mim. Pega essa tampa aqui do pote de margarina de 500 gramas e coloca aqui e só é fazer isso, olha. Coloca dessa, me marcou 2 pra cá. Pronto. Aqui agora só é tirar essa ponta. Ó, assim, tá. Aqui embaixo, na parte do queixo, vocês vão medir da dobra pra cá, 1 centímetro. E daqui pra cima, vocês vão medir 4 centímetros. Tá, agora só é fazer isso. Ligar. Aqui, ó. Pronto. O molde tá pronto. Agora só é cortar. E aqui também. Gente, olha aqui. Fica dessa forma. Pronto. Tá? Eu já cortei. Do mesmo tamanho, tô usando o tricolinho de algodão. Olha, aqui eu tô com o forro e com a parte principal. Cortar do mesmo tamanho. Pronto. Aqui é marcar. Só que nós vamos marcar dessa forma. Do lado do avesso, que é onde nós vamos fazer a costura. Vamos riscar por cima dessa... Vamos costurar por cima dessa marcação. Pronto. Vou fazer isso também no forro. Agora, vamos fazer as marcações pra fazer essas duas pregas. Que são essas aqui. Olha que coisa linda que tá essa máscara. Acacha muito bem no rosto. Tá? Vamos fazer duas pregas apenas. Vamos lá. Aqui é a parte de baixo. Tá? Vocês vão medir 5 centímetros. Dessa base pra cá. Da onde medir os 5 centímetros? Mede 2,5. Deixa eu medir e colocar aqui uma cor rosa. Né? Senão eu vou me atrapalhar. 5, 2,5. Dos 2,5 eu coloco 4,5. Aí, coloco mais dois. Pronto. Faço isso do outro lado. Também e na outra peça. É claro. Fazer as mesmas marcações. Nessa peça aqui, a verdade é que eu não vou fazer essas marcações daqui. Eu vou só colocar aqui do lado do avesso, direito com direito, e vou marcar essa parte daqui. Pra poder costurar, né? Então, aí eu vou costurar por cima, começa com retrocesso, termina com retrocesso, essa preguinha. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Costurar. Olha, mesma costurinha que eu vou fazer aqui, eu vou fazer essa aqui. Depois que fizer essa costurinha, aí vai colocar assim. Eu vou colocar direito com direito. Tá? Depois que fizer as pregas, vou passar um zigue-zague em toda essa volta. Tá? Eu vou fazer isso e eu mostro pra vocês as laterais, como eu vou fazer, tá bom? Gente, olha aqui que eu fiz, né? Eu já juntei as duas peças com overlock. Como é com overlock? Não, com zigue-zague, né? Pode passar uma costurinha normal também. Nessas peças aqui, eu sempre deixo uma costurinha pro lado e a outra pra outro, tá? Pra encaixar bem assim. Fica bem encaixadinho, olha. Agora, eu já fiz aquelas marcações, né? A primeira de cinco centímetros, a segunda de dois e meio, a terceira de quatro e meio e a quarta de dois. Aí, nós vamos fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Na máquina, eu vou direto na máquina. Eu vou pegar... Olha, aqui, eu vou começar por aqui pra facilitar. Eu pego essa de cinco e meio, dobro. Aí, eu vou fazer a dobra, a outra aqui, olha. Aonde eu marquei os dois e meio. Faço isso. E venho até aqui. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Aí, eu vou pegar essa aqui, aonde marquei aqueles quatro e meio, né? Vou fazer isso e vou dobrar, fazer a curvinha aqui, ó. Até essa onde eu marquei os dois centímetros. Pronto. Que ela vem até essa outra dobra aqui, olha. Fica assim. Aqui, tá? Observe que ela fica, essa dobra fica assim, bem juntinho com essa outra que eu fiz em cima. Aí, eu vou passar uma costura. Aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Depois que eu passar essa costura aqui, eu vou marcar... Isso é opcional, tá? Eu vou marcar porque vai facilitar pra mim colocar o viés. Eu vou marcar, olha. Faço uma costurinha assim e vou marcar daqui, dessa base pra cá, dois centímetros. Aqui também, dois centímetros. E vou passar uma costurinha pra prender essa partezinha aqui dessas dobras. Igual eu fiz nessa aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso nas duas laterais, tá bom? Gente, olha como é que ficou. Tá? Já fiz a costurinha, né? Aqui. É opcional. Quem não quiser fazer, não faz. Só prende aqui pra pregar o viés, tá? Então, agora deixa... Olha, fica assim. Aqui também. Agora, deixa eu falar do viés. Eu fiz o meu, eu cortei uma faixa, duas faixas, né? Uma de 89 centímetros por 4 centímetros. Essa aqui, que é maior, ela vai pra parte de cima, aonde fica aqui o nariz. A outra tem 85 centímetros. Essa aqui. Também por 4 centímetros. Então, o que eu fiz? Dobrei um pouquinho mais de meio centímetro as laterais e fiz isso. Fiz isso nas duas peças, olha. E nos dois lados. Aqui, pra lateral, eu cortei um pouco maior. Cortei duas pecinhas dessa de 11 centímetros. Tá? E aqui, 4 de largura. Eu coloquei essa metabinha aqui, gente. Inclusive, tem aqui no canal, eu ensinando a fazer. Pra ficar melhor, porque a mesa é branca, né? Então, vocês enxergam melhor, tá? Agora, Lu, eu não quero fazer essas faixinhas. Usa o viés... De... 3 centímetros e meio de largura. Olha, foi o que eu usei nessa aqui. Tá? Faz as mesmas medidas e fica excelente. Então, nós vamos agora fazer isso. O viés é difícil, não é, gente, tá? Principalmente nessa peça aqui, que ela é muito simples. Olha, eu já dobrei, né? E nós vamos colocar aqui. Olha, coloca no meio. Bem na dobra. Coloca aqui. E vamos fazer isso. Dobrou direitinho, olha. Deixa bem certinho aqui. E começa com retrocesso e termina com retrocesso e corta o excesso. Faz isso nos dois lados, nas duas laterais. Depois que fez isso, nós vamos fazer o seguinte. Depois que a gente colocar essas duas laterais, né? Aí, nós vamos pegar a peça maior. Vamos marcar. 35 centímetros. Vocês vão marcar 35 centímetros daqui... Pra cá. Marca 35 centímetros. Se eu só conferir aqui, gente, ver se é 30, eu vou ter que fazer só um pouquinho, tá? Marcar direitinho pra vocês. Marca 32 centímetros. Marca 32 centímetros. Aqui, 32 centímetros, tá? Na parte superior. Marca 32 centímetros. Marca 32 centímetros. Na outra, que é a de baixo, nós vamos marcar... 30 centímetros. Marca 32 centímetros. Marca 32 centímetros. Pronto. Agora, vamos que vamos. Vamos pra máquina, né? Vamos lá, pra começar pelas plegandas laterais, tá? Depois nós vamos pra parte de cima e a parte de baixo. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Agora, vamos pregar a parte de cima, tá? Aonde eu marquei? Olha, eu vou costurar até aonde eu marquei os 32 centímetros. Aí, eu vou costurando. Pronto. Vou parar aqui, aonde eu marquei os 32 centímetros. Agora, é a hora de eu colocar a peça. A peça é a parte de cima. Levanto aqui e vou inserir agora o viés aqui na parte de cima. É muito simples. Boto bem no cantinho da agulha, gente, tá? Essa aqui, agora, é a parte de baixo. Nós vamos fazer a costura até a marcação de 30 centímetros. Igual eu fiz na outra, só que a outra era de 32, né? Essa aqui tem a marcação. Chegou aqui nos 30, marcação dos 30 centímetros. Eu vou posicionar agora a máscara com a parte de baixo, parte do queixo. Gente, peça concluída. Essa peça é muito fácil. É claro que eu demoro, porque eu tô explicando detalhadamente pra vocês, né? Mas é uma peça que veste muito bem, deixa o rosto, sabe, bem confortável. É muito legal. E além do que você não precisa usar elástico, né? Principalmente quem passa muito tempo com a máscara no trabalho, tá? Então, uma boa fonte de renda pra vocês aqui, tá? Não tem nem o que falá-lo, mas só que não tô conseguindo. Olha, olha que coisa que facilidade aqui. Tá aqui, olha, o viés. Como fica a parte de baixo? Fica tudo certinho, só é encaixar aqui e passar a construção do jeito que eu ensinei, tá? E sempre que chegar aqui, quando vocês iniciam, é fazer um retrocessozinho aqui e aqui. Aqui também, tá? Pra reforçar. Deixa eu agora medir ela, né? Olha, ficou 24,5, tá? Tá? Porque, claro, né? Tem as pregas e aqui ela bate um pouquinho pra baixo, né? Aqui as laterais. Ficou 9,5 cm. Já com viés, né? E aqui na frente, com as preguinhas, ela também tem 9,5 cm. Mas quando você abre, é claro que aqui ela vai ficar 19 cm. Tá? Então, tá aqui a peça. Vocês vão ver como essa peça fica no rosto, que eu vou colocar pra vocês verem, gente. Fica muito bacana. Ah, outra coisa, pra lembrar. O molde que nós fizemos foi o G, né? Mas aqui, ele vai tá também em PDF. Gente, quem quiser diminuir esse molde, eu não vou deixar nem o M disponível. Porque é muito simples, tá? Só é tirar aqui do lado. Se aqui tem 25, vocês vão colocar 23. Diminui 2 cm. Tá? E aqui, você pode diminuir 1 cm na altura. Se quiser fazer o pé, diminui 1,5 cm aqui. 1,5 cm não, desculpa. 2 cm na lata, 2 aqui e 2 aqui. E aqui, na altura, 1,5 cm. É muito simples, tá? E faz o mesmo processo que eu fiz aqui. Tá bom? Mas esse aqui vai ficar em PDF, de qualquer forma. Então, agora eu vou colocar pra vocês verem como é que ficou. Então, gente, olha como ficou a máscara. Super confortável, muito boa pra usar. E detalhe, não tem elástico, né? Aqui, ó. Tá? Então, aproveite e deixe seus comentários. Se cuida, um grande beijo.